Oi pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Vou aqui mostrar pra vocês rapidinho como se cria uma rota personalizada, tá? Como se cria uma corrida personalizada. E os bots estão aqui batendo em mim. Bom, então é só você entrar em qualquer tipo de evento de corrida de estrada, corrida de terra ou cross country, tá? Corrida de rua não serve. O jogo não permite. Mas vamos aqui entrar nessa corrida de estrada. A gente vai aqui em criar rota, tá bom? E aí pronto. Você pode escolher o carro que for. Eu escolhi esse só porque eu já tava com esse monstro aí. E aí vocês vão ver que a gente vai pra onde a gente quiser no mapa. Ó, tá aqui. Aí, ah, eu quero, por exemplo, eu quero virar pra esquerda. Aí eu vou botar um ponto de controle aqui, apertando o X, tá? Aí você pode alongar, estreitar, tá? Você pode jogar ele pra um lado, pode jogar ele pro outro também. Ele só não passa dentro do carro. Aí, ah, eu quero fazer assim. Quero fazer assim pra todo mundo perder o ponto de controle, pra ser difícil. Então não, eu quero que seja fácil, beleza. Aí aperta A, vai. Ó, você tá vendo que ainda não tá aparecendo a opção de escolher outro, porque tá muito próximo do primeiro. Aí, ó, colocar ponto de controle. Oi, legal, beleza? Fala aí, irmão, tudo bem? Pronto. Esse carro é tão alto que fica bugado, né? Aí, bom, agora eu quero sair do festival. Mas aí eu quero trollar todo mundo. Eu quero botar um ponto de controle aqui. Tá, pra ser difícil de passar. Pronto. Aí agora eu vou pra cá. Aí eu vou botar um ponto de controle aqui. Beleza. Aí, bom, agora o que que eu quero fazer? Tá, agora eu quero botar um ponto de controle aqui. Pronto. Aí eu vou botar um ponto de controle aqui. Aí agora eu quero virar pra cá. Beleza, aí eu boto outro ponto de controle. Ah, não, eu quero ir pro mato. Tá bom, então eu vou botar um ponto de controle aqui. Aí, ah, agora eu quero fazer uma reta infinita. Aí é bom você botar um pouco de ponto de controle, né? Aí, ah, eu quero... Tá, jogar outro aqui. Beleza. Pronto, mais um. Ah, tá. Agora eu quero botar um no meio do mato. Aí pronto, tá aí no meio do mato. Mais um aqui, ó, escondido. Eu fui na árvore. Opa, aí, bom. Vou botar um aqui. Pronto, tá bom aqui. Aí agora eu quero voltar. Quero botar outro escondido aqui, por exemplo. As pessoas só vão enxergar depois que ele destruiu a árvore. Aí eu vou botar mais um aqui. Então, pronto. Mais um. Aí agora eu quero fazer uma curva fechada aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui. E aí agora eu vou botar um aqui, ó. Aí eu quero sacanear todo mundo. Eu quero botar a rota cruzando. Aí pronto. Vou botar aqui, ó. Pra bater os carros. Aí tá, vou botar outro aqui. Essa corrida eu não planejei não, tá, gente? Eu tô criando aqui do nada. Vou botar um aqui, então... Agora eu quero que... Cruze de novo a pista ali. Opa, opa, opa. Sem bater, né? Aí, ó. Vai cruzar aqui. Aí eu vou botar um ponto de controle aqui. Cruzando a pista de novo. Sem bater de preferência, né? Aí botar mais umzinho aqui. Então vocês estão vendo que é bem livre, tá? É, a liberdade é total. Você pode botar o ponto de controle onde você quiser. Aí mostra sempre onde tá o caminho da linha inicial. Aí eu deixei um bom espaço agora. Sem ponto de controle, tá? Aí agora eu quero dar uma acelerada legal. Sem bater na árvore, né? De preferência. Tá, vou botar um ponto de controle aqui. Só pra não ficar muito longe. Ah, agora eu quero entrar aqui no meio do mato. Tá, beleza. Então eu vou botar um ponto de controle aqui. Pronto. Beleza. Aí... Eita! Vou botar outro agora. Aqui. Eu tô botando ali alteramente, tá? Mas vocês podem pensar direitinho. Aí eu vou querer fazer um circuito muito travado. Ou então, ó, vou passar aqui dentro d'água, ó. Dentro d'água. Vou pegar um pouquinho de água. Ó. Isso daqui é um rio? Não, é um lago. Aí vou botar um pouquinho aqui também. Aí agora eu quero que seja pra cá. Uma curva bem fechada. Aí pronto. Tá, agora eu quero um pouquinho de asfalto. Aí você vai lá. Bota o que você quer fazer. Tranquilex. Ah, eu quero dar a volta aqui, por exemplo, ó. Eu quero dar a volta aqui, ó. Aí você vem aqui. Bota outro ponto de controle aqui. Tá? Aí você dá a volta aqui. Bota outro ponto de controle aqui. Aí agora eu quero cruzando. Cruzando pra bater todo mundo. Aí, assim, alguns desses pontos de controle quando cruza a pista, se você colocar um muito próximo do outro, pode bugar. Tá bom? E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar a criação. Ó, tá cruzando a pista de novo. Pelo mínimo mapa vocês podem ver. Tá cruzando a pista de novo. E aí eu vou terminar. Como é que eu termino a rota que eu escolhi? Você aperta Start. Tá? E pronto. Colocar linha de chegada. Você pode olhar o mapa, né? Pra ver como é que ficou a sua corrida. Tá? Ó. Você pode olhar o mapa. Uma corrida que não é das que eu costumo criar. Beleza? Aí eu vou voltar aqui. Colocar a linha de chegada. Sim. Terminar a rota. Aí agora a gente testa, tá? É obrigatório testar. Beleza? Senão o jogo não salva a rota. E eu vou mostrar pra vocês como é que salva a rota. Eu vou ter que correr aqui, né? Então, beleza. Vamos fazer a corridinha. Só com carros off-road. Eu já nem lembro. Como é que é a rota. Porque eu acabei de criar, mas eu não lembro. Aí os bots ficam tudo meio perdidos mesmo. Mas todo mundo passando desse lado. Eita, lá, lá. O bot me jogou pra fora. Vambora, vambora. Vambora, carro. Acelera. Aí aqui também, ó. Eu botei escondido aqui, ó. Checkpoint nem eu peguei, ó. Que legal. Eu mesmo tô sendo trollado pela minha corrida. Pronto. Aí agora a gente vai direto pra cá. Não precisa fazer aquela curva lá. Eu sempre fico de olho no checkpoint. Onde tá o checkpoint? Eu olho no minimapa. Qualquer corrida surpresa. Eu fico de olho no minimapa, tá? E fico de olho no ponto de controle lá da frente. Aí, ó. Ó, ó. Peguei ainda. Bati no cara. Dei sorte. O cara me ajudou a pegar o ponto de controle. Eita, sem bater, né? Ó, que beleza. Aí aqui a gente vai ter o cruzamento, que eu falei pra vocês, né? Ó, já tem gente ali meio que perdida. Ó. Ponto de controle aqui. Não bugou, tá, galera? Tá funcionando direitinho. Eita! O jogo que bugou agora, né? Me jogou pra longe. Vambora terminar essa corridinha. Pra poder mostrar pra vocês. Como é que a gente cria os eventos. E eu tô aqui só beijando o muro. Muro não. Só beijando a árvore, né? Que maravilha. Aí um retão aqui que eu não costumo colocar nas minhas corridas, né? Vambora. Outro aí que ficou parado na... Na árvore. Vamos lá terminar isso. Sem bater de preferência, né, Fred? Eita! Vamos lá. Andando aqui na água. Beleza. Agora frear aqui pra curva fechada. Vamos lá. Vai ter mais um cruzamento, né? O trajeto aqui vai ter mais um cruzamento. Aí tá aqui, ó. Quero passar aqui. Quero passar aqui. Pronto. Tudo certinho. Acabou que eu não bati em ninguém. Agora eu vou pra lá terminar a corrida. Né? Essa corrida ficou bem curta. Eu gosto de fazer corridas mais longas. Mas era só pra mostrar pra vocês mesmo. E aí você tem que testar até o final, tá? Pronto. Terminei. Aí aqui, ó. Salvar a rota. Se você estiver satisfeito, né? Se não, você pode editar os pontos de controle. E se tiver algum ponto de controle bugado, você também pode reeditar, tá? E aí você edita um por um. Eu não vou mostrar aqui não, mas é bem tranquilo. Aí você vai exatamente no ponto que ficou bugado. E aí você altera a partir dele. Tá? A não ser que o primeiro ponto de controle esteja bugado. Aí você vai ter que alterar todos. Mas eu vou salvar a rota, tá? Já tem várias aqui, né? Várias. Aí eu vou botar aqui teste. Só pra ter o nome. Aí agora eu vou criar um evento personalizado com essa rota. Tá? Ó. Criar evento personalizado. E foi no circuito Horizon que eu criei, né? Seria de estrada, mas a grande parte é na terra. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Não é porque é a corrida de estrada que você só vai poder criar no asfalto. Não, nada a ver. Olha lá. Circuito do Festival Horizon. Aí você pode escolher, né? Tipo de carro. Tem várias coisas. Várias coisas, tá? Pra você escolher. Tem muita opção. E também tem isso. Que você escolhe qual carro pode correr. Tá? Você pode escolher até 50 carros. Tá? E aí você simplesmente vai apertando o A. Os carros que você quer colocar. Beleza? Aí depois no final, você volta e clica em sim. Deseja usar essas configurações carro para o seu evento? Sim. Beleza. Só que eu não quero. Tá? Eu não quero não. Aí você pode escolher. Eu vou botar a estrada. Temporada geralmente eu boto atual. E o clima eu deixo o clima atual do jogo. Porque aí a gente sempre corre uma corrida diferente. Mesma coisa com a temporada. Se eu for correr essa corrida no inverno, ela vai estar no inverno. Se eu correr ela no verão, vai ter no verão. Então sempre vai estar diferente. Vai estar com neve. Ou vai estar com lama. Ou vai estar seco. Etc. Eu uso essa configuração. Vocês usam o que vocês quiserem. Né? Tema de carro eu vou mudar aqui. Tá? Eu vou botar... Um que eu gosto. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Esse. Eu gosto desse. Vou botar esse tipo de carro aqui. Tá? Então já está aqui. A gente pode editar o nome, mas... Eu vou deixar esse nome mesmo. Circuito do Festival Horizon. Só para terminar esse vídeo aqui. Tema de carro já está certo. Rally excêntrico. Configurações de evento. Criar projeto. Tá? Já está criado. Beleza? Vai aparecer nos seus eventos. Aí eu vou mostrar aqui o seguinte. Já criei. Tá? Aí agora eu estou aqui. Onde eu criei. Circuito do Festival Horizon. X. Organizar evento. Tá? Aí você vai... Se você estiver em cooperação. Se você estiver em comboio. Vai em cooperação PVP. Se não você vai em solo. Vou mostrar aqui só para mostrar para vocês. Aí vai aqui. Eventos personalizados. Tá? Meus eventos. Tá aí. O evento prontinho para ser corrido. Beleza? Então, gente. Aproveitando aí para falar. Deixe o seu like se você curtiu o vídeo. Tá? Se você não sabia criar rota personalizada. Quem não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Tá? Ativa o sininho para não perder as notificações de novos vídeos que a gente vai trazer para vocês. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. E o link do nosso grupo do Facebook também está no vídeo. Está na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então, valeu. Falou. Fui. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.